Na tarde desta quinta-feira, dia 15 de janeiro, o Corpo de Bombeiros de Itajubá apagou um princípio de incêndio criminoso nas matas do Morro do Bem Bolado. É o que explica ao Conexão Itajubá o Sargento Simões, comandante da operação. A guarnição do bombeiro esteve aqui no Morro do Bem Bolado, onde a gente realizou os trabalhos de combate a incêndio em mata, devido a ter um hospital CEAN aqui próximo da região e residência, o fogo queimou aproximadamente mil metros quadrados e provavelmente foi colocado por terceiros. Essa ação preventiva do Corpo de Bombeiros, a gente impediu que o fogo se alastrasse e causasse danos maiores à população itajubense. Corpo de Bombeiros